Oi! Vamos fazer mais arte? Hoje eu vou fazer um garrafão. Eu já colei todos os pedacinhos de papel. Eu fiz uma garrafa no canal que teve muitas visualizações, o pessoal gostou e eu como já fiz vários garrafões desses e vendi todos, agora vou fazer um pra mim. Então, como isso aqui é bem memorado para colar, tem que selecionar os papel, tem que achar papel assim, ó. Colorido. E quanto mais mesclado é o papel, melhor. Daí a gente tira pedacinhos pequenos. Quanto menor, melhor. Eu vou usar cola branca. Quando eu comecei a fazer artesanato, eu comecei com a papetagem. Colando pedacinhos de revista em garrafa, garrafão, outras coisas. Qualquer coisa pode ser. E eu vendi muito. Então, agora eu quero fazer um pra mim. Eu deixei um pedacinho aqui sem colar pra vocês verem. Então, a gente tem que selecionar todo o papel primeiro, bastante papel colorido, pra ir intercalando as cores. Olha, esse aqui mesclado, ó. Fica tão bonito, ó. Aí cola aqui. O bom é não deixar cola sobrando em cima do papel. Porque depois, quando nós vamos passar o thinner e o betume, ele não pega. Aí eu colei um amarelo, com amarelo. Agora, vamos pegar um azul e preto aqui. E tem que ser rasgado. Não pode ser cortado. Ó, tudo pedacinhos pequenos. Quanto menor, melhor. Que fica bem mais colorido. Bem mais bonito. Já fiz vários garrafões também, com papel maior. Aí, ele fica um colorido maior. Mas agora, nesse, eu quero um bem miudinho. Isso aqui eu fiz ontem de tarde. Passei a tarde procurando papel. E colando. Agora aqui, ó. Com verde. O melhor de tudo, é pegar aquelas revistas que tem as folhas mais grossas. Tipo, meio, ó. Plastificada. Que dá um resultado bem mais bonito do que o papel bem simplesinho. E é bom deixar secar de um dia pra outro. Que daí fica bem seco. E daí o trabalho fica mais bonito também. Agora, vamos achar um... É bom botar bastante preto também. Que dentro preto, depois eu vou ensinar como é que a gente é fácil pra ele ficar bonito. E dá pra colar esses papel também. E tirar toda a tinta. Ou quase toda. E depois passar um pouco de betume diluído em água rasca. Que depois eu vou explicar como é que você faz. Ou tirar toda a tinta. Deixar ele branco. E daí também a gente passa um pouquinho de água rasca com betume. Pra dar um envelhecimento. E... Depois a gente passa o verniz. Tem que sempre cuidar se não fica nem uma pontinha descolada. E não pode ficar espaço no meio do papel. Se depois a gente, passando o thinner e ver que ficou algum espacinho, alguma frestinha. A gente cola um pedacinho de papel por cima. Agora, eu vou secar essa parte aqui. Com o secador. Pra ele ficar sequinho. Pra nós passar o thinner. Agora, eu vou passar o thinner. Eu gosto de passar com um pedacinho de pano de soft. A gente molha um pouquinho. Aí, a gente vai passar bem de leve. Esses risquinhos onde foi rasgado. Por isso que é bom rasgar pra ficar esses veios. Aí, a gente passa. E com a tinta bem de leve. Com um pouco que sair do papel. Ele vai cobrir esses veios branco. E ficar escuro. Ó. No preto, se a gente apertar um pouquinho mais. Ele vai dar esses branquiçados. Aqui tem outro preto, ó. Ó. Dá um ponto de luz. Não tira todo. Só no meio, assim. Faz um pouquinho. Aqui também, ó. Ó. Ele fica aquele ponto de... Vão passar bem de leve. Pra não tirar a tinta. Só um pouquinho. Pra desfigurar um pouquinho só. Só pra cobrir os veios branco aqui. Olha como vai cobrindo. Aqui nesse escuro aqui, também dá pra fazer um pontinho de luz, ó. Pra dar uma clareada. Ó. Bem de leve. Que depois o papel vai parecer um só. Não parece que tem emendas. Dá um trabalho danado pra colar todos esses papelzinhos pequenos. Mas o resultado, no final, vai ficar lindo. Eu vou pôr na estante. Ele, de longe, ele fica mais bonito ainda. Ó o preto, como a gente faz assim, ó. Dá uma clareada no meio, ó. Desfigura um pouquinho a coisa, os mais escuro. Eu quero mandar um abraço pro meu amigo Pedro, lá de Pedro Osório, do Chile. Que adorou a garrafa que eu fiz com esses papelzinhos, ó. Aí me animou a fazer o garrafão. Já que eu queria um pra mim. Obrigada, Pedro, pelos comentários, pelo elogio. Continue assistindo. O bom é os papel bem mesclado. Que daí, ele já, além de mesclar com as outras cores, já tem um... Deixa eu mostrar um aqui, ó. Olha esse aqui, ó. Isso aqui, tu tira um pouco do preto e um pouquinho do vermelho e amarelo aqui junto. E põe. É muito bonito esses mesclados. Olha, bem mesclado. Aí tira um pouquinho do verde, um pouquinho do escuro. Olha esses aqui, ó. Esses são os ideais pra... Pra colar aqui. Não é bom uma cor lisa só, uma cor... É bom quanto mais mesclado, melhor. Aqui tem que ter calma e bem devagarinho, pra não destruir o trabalho. Dá só uma desfigurada, mal e mal, um pouquinho na... Na tinta. Porque o tiner, se eu apertar, ele sai mesmo. Então, tem que passar o dedo bem de leve. Eu vou fazer isso em todo o garrafão. Depois eu volto pra gente passar o beton. Agora eu passei em todo ele, no paninho com o tiner. Agora eu vou pegar água ras. Vou botar aqui uma coisa de plástico. Vamos ver se dá certo, porque é bem rápido. Mais ou menos uma colher de água ras. E duas, três gotas de betume. Quanto mais betume botar, mais forte vai ficar. E a gente quer só dar um... Uma envelhecida... Deixar ali o uniforme. Peguei outro paninho. O paninho, quando vai ficando muito... Sujo, tem que trocar. A água ras não tira a tinta. Ela só vai deixar uma coisa uniforme aqui. Eu tenho que botar mais água ras, que o meu pano absorveu tudo. Fica uma aguinha assim, ó. Não, alemala um pouquinho, ó. Só pra amudecer o pano e passar. Agora já ficou mais escuro, ó. Viu como ele dá uma escurecida? Olha aqui, ó. Sempre movimentos retos, pra baixo, pra cima. Porque senão ele vai deixar marca. O bico eu passei em betume puro. Pintei ele de preto, com betume, ou pode ser pintado também com tinta preta. Peguei a aula acrílica. Ai, eu não sei trabalhar com o lungo, olha. Agora nós vamos passar o verniz. Pessoal, eu esqueci de explicar pra vocês. Se quiser tirar mais tinta e botar o betume um pouquinho mais escuro, é nesse momento que a gente faz. Bota um pouco mais escuro. Bota um pouco mais de betume na água ras e passa. E se tirar toda a tinta, ele vai ficar branco. Aí, se tu quer só dar uma envelhecida, bota um pouquinho só de betume na água ras e passa. Ele vai ficar amarelinho, bem clarinho. E depois, quando passa o verniz, ele vai ficar envelhecido. E se quiser tirar toda a tinta e deixar ele escuro, que fica muito bonito, ou bem escuro também. Aí, põe mais betume. Daí, passa e deixa secar bem. Mas depois, quando vai passar o verniz, tem que passar bem de leve, assim, pra não tirar o betume. Porque o verniz mexe no betume. Então, tem que ser passado bem de leve. Aí, ele vai ficar lindo, bem escurão. Fica lindo. Fiz vários, claro, escuro, colorido, menos colorido, tudo que é tipo. E fica muito lindo. Agora, eu vou passar o verniz geral. Que daí, ele vai dar aquele brilho, né? O meu pincel é pequeno, mas eu uso sempre esse pra passar verniz. Não quero botar um grande, porque eu uso o pequeno pras garrafas daí. O verniz também tem que passar bem, pra ele não ficar grosso, pra não escorrer. Porque no começo, eu não cuidava, depois desse seco, parecia os pinguinhos. Ele fica escorrendo, fica os pinguinhos. Diz aí da onde que você tá me assistindo, se gosta desse, dessa ideia. Esse, pode ter certeza que você faz e vai vender muito. O pessoal adora. Eu tenho uma mesa de jantar, lá na sala, que eu botei flores dentro. Também fica muito bonito. Fiz vários também, colando pérola no pico. Aqui assim, fica bem bonito também. Colando as pérola branca, aquelas meia pérola, não pérola. Meia pérola, cola e fica bem bonito. Olha como fica lindo, onde passa o verniz, já dá outra coisa com o verniz. E o verniz pode ser qualquer verniz também. Eu gosto de usar esse verniz geral. Me acostumei com ele, passo sempre ele. Aqui ficou uma pontinha descolada. Vamos ver se eu consigo colar. Já passei o... Passar com o dedo mesmo. Vamos. Porque depois ela fica dura e não cola mais. Agora já passei um pouquinho de verniz. Não sei. Não vai colar. Só depois de seco mesmo. Depois de seco, eu conserto ele, boto uma outra cola. Por isso que é bom quando tá passando, terminou ele, que ele tá seco, passa as mãos, que ele vai sentir se tem alguma pontinha descolada. Pessoal que tá chegando agora, que tá conhecendo o canal, quem já é inscrito, deixa um joinha pra me ajudar. É sinal que gostou do vídeo. Quanto mais curtida, mais gente vai ver. Eu vou passar em todo ele. E vou dar uma secadinha também, pra poder mostrar pra vocês. Que o verniz, que o verniz demora um pouco pra secar. E o verniz, se a gente seca com o secador também, ele fica grudento. Acho que eu vou pôr ele lá fora pra secar. E depois eu volto. Pessoal, eu botei lá fora. E tá praticamente secou bem ligeiro. Não fica grudento. Olha. Como fica lindo, né? Parece um papel só, mesclado. Dá um joinha aí, pessoal. Se vocês gostaram. Agradeço, sou grata a todos que assistem, que gostam dos meus vídeos, que me seguem. Um beijo. Olha, pessoal, como fica bonito no aparador. Olha. Olha, pessoal.